Bom dia, bom dia, troquei a touquinha, não é mais de bolinha, agora é de coração. E essa tá grande, eu escolhi tanto a touca e a touca tá grande, mas pelo menos tá apertada. Bom dia, será que essa semana vai ter um vlog certo? Não vai ter só um vlog falado? Não sei. Vamos tomar café. É, gente, meu forno parou, parou totalmente. Só quem me acompanha no Instagram, que é esse aqui que aparece, Lili.bonita, é que sabe o que foi que aconteceu. E eu nunca fiz, nunca trouxe pra vocês pudim de pão, pudim de pão, não, pudim pão eu trouxe. Não trouxe pra vocês um... O banheiro tá mais claro do que a cozinha, apagava a luz do banheiro. E eu vou acender a luz da cozinha. Pronto, agora temos luz na cozinha. E eu nunca trouxe pra vocês bolo pudim. E eu resolvi fazer um bolo pudim. Gravei toda a preparação, aquela palhaçada toda, tudo bonitinho, tudo separado, batido. E quando eu botei no forno, meu forno simplesmente parou de funcionar com o bolo pudim lá dentro. E o que aconteceu? Eu só consegui salvar a metade do pudim. Porque o bolo ficou uma negação. Ficou tudo ruim, jogou tudo fora. E o forno parou. Parou, parou, parou. Não funciona, não esquenta, não liga, não nada. Parou. E eu tô sem forno. Aí tem que levar ele pra Salvador. Um forno de três meses de comprada. Parou. Só que eu não tenho mais a caixa dele. E eu tô com medo de levar no ônibus. Eu tenho que levar no ônibus, eu tenho que levar no bagageiro. Eu tô com medo de levar no ônibus, ele ir tropicando daqui até lá e danificar mais ainda. Então, eu não sei nem se eu vou levar as existências. Que eu vou levar, vou procurar por aqui pra você ter alguém que conserte. Estou sem forno. Fiquei sem fazer minhas coisas. Vou tomar café. Meu café já tá aqui prontinho. E deu vontade de esquentar o pão na frigideira. Eu não tenho sanduicheira. Minha sanduicheira eu assassinei ela, tá? Ela caiu da minha mão e quebrou todinha. Eu fiquei sem sanduicheira. Tenho até que comprar outra. Eu tenho que comprar uma sanduicheira e um iFry. Tá aqui. Aí eu vou ver se eu gravo um pouquinho no meu final de semana. Hoje é sexta-feira. Vou fazer algumas coisas. Mas primeiro eu vou tomar café. E depois aí a gente volta. A galinha resolveu fazer parte do meu vídeo. Tá escuro, eu sei. Calma, não vou acender a luz. Hoje eu vou entrar nesse quarto. Vou... Você tira esses negócios da parede. Você tira as bolinhas. Essa penteadeira vai passar pra lá de novo. Eu não vou começar a gravar de maquiagem. Então eu preciso da penteadeira lá. Essa cama... Nunca fica arrumada. Eu cheguei de viagem. E... Nem a mochila eu desarrumei. Se vocês terem ideia. Né? Eu tive que comprar uma mochila nova. E antes eu tivesse comprado isso. Porque essa aqui cabe tudo. Porque minha mochila é muito pequena. E tem que levar uma cabeça de boneca. Secador. Prancha. Então tá complicado. Então o que a gente vai fazer hoje? Meu... Cenário. Está literalmente despencando. Literalmente despencando. Só ficou um. É o que a gente vai fazer hoje. Eu vou fazer uma arrumação básica aqui nesse cenário. Porque tá despencando. Tá caindo. Essa fita que eu comprei não tá colando é nada. Não sei que milagre o quadro ainda não caiu. Mas... Vai ter arrumação básica aqui nesse cenário. E é isso. Eu vou botar as coisas pra fora. Virar a cama e botar as coisas pra dentro de novo. Então... Vamos lá começar o dia. Desarmar a minha... Softbox que eu não tô usando ela. Tirar as coisas aqui do dentro do quadro. E ver se eu penduro os nichos, né? Ai... Vamos trabalhar. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal 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 E um de Carvão ativado Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Quebrou E aí E aí E aí E aí E aí nos stories, né? E aí 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 Por que E aí 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 eu já ali guardadinha para quando eu for domingo levar e forrar esta cama né eu ia tirar um como é uma prateira que tem ali mas eu ainda tô sem armário para guardar meus cremes então eu não sei se eu compro um armário ou se eu faço um mas daqui até lá eu penso nisso pelo menos eu queria fazer eu já fiz que ela trocar a pintadeira do lugar porque aí vai dar para gravar um ruim que eu tô só com a ringue eu tô sem luminária só com a ringue tem que comprar um é o que floque vou ter que comprar uma lâmpada para minha luminária porque minha lâmpada queimou e comprar uma outra luminária isso aí futuramente aí a burra ontem resolveu comprar uma lâmpada de uma ringue de mesa porque a minha não é de mesa tá uma ringue de mesa só que eu esqueci de observar se ela vinha com o local para prender o celular e ela não vem com suporte hoje que eu me dei conta disso que ela não vem com suporte mas quando eu fui para cancelar a compra tô com a notificação no mercado livre que acabaram de entregar eu paguei 35 reais nessa ringue no mercado livre não comprei em loja aqui em salvador porque a de mesa aqui em salvador tá custando 80 reais e essa minha que eu tenho que é essa aqui tá custando 200 nesse nível então por isso que eu tô comprando no mercado livre mas fazer o que né aí vamos que vamos eu vou separar meus cremes agora forrar a cama aí finalizar minha sexta-feira e aí E aí Se inscreva no canal. Acabamos de almoçar, mas antes de... Acabamos não, estamos almoçando. Eu consegui travar a cadeira, tá? Porque a minha cadeira não ficava do tamanho certo. Quando você sentava, ela descia. Eu consegui travar, assisti um vídeo no YouTube e consegui travar, né? Beleza. Aí depois que eu vi que a rodinha, uma da rodinha tá quebrada, tem que adaptar. Não cabe a que eu tenho aqui, tem que comprar. Aí vai fazer o quê? Pelo menos eu consegui botar a cadeira na altura certa. Estamos aqui almoçando, eu tô assistindo apenas a minha opinião. E eu acho que eu já encerrei o meu dia por hoje. Gente, eu falei da ringue, né? Que eu tinha comprado uma ringue de mesa no Mercado Livre e tudo. E que já chegou e eu não consegui trocar porque ela não tem o suporte do celular, né? E eu me lembrei que a minha ringue sai do tripé. Eu consigo adaptar ela no tripé de mesa que eu tenho. Mas eu não pensei nisso. Comprei uma ringue de mesa. Então, só quando eu trazer essa ringue pra cá, que eu vou ver. Eu tô linda. Que eu vou ver o que eu vou fazer com a ringue. Fazer o quê? Eu vou terminar de almoçar. E depois a gente conversa mais. Bom, meus amores, essa foi minha manhã. Dia sexta-feira, tá? Eu só fiz mesmo arrumar o meu quarto. É o quarto que eu trabalho. Vulgo quarto de hóspede. E agora eu tô aqui estudando. Tô terminando de copiar o relatório, né? Obrigada, livro, por cair. Eu perdi duas aulas. Então, eu tive que botar em prática as duas aulas que eu perdi. Então, no dia que eu fui pra aula, eu copiei tudo no celular. E agora eu tô passando tudo pelo caderno. Né? Meu caderninho tá aqui. Só tem uma letra tão bonitinha, mas eu odeio escrever. E eu tô ouvindo... Júnior Chicó. Eu gosto muito. E se eu tô estudando, eu tô escutando alguma coisa. Não sei como é que minha mãe faz. Não sei como é que você consegue estudar e escutar ao mesmo tempo. Nem eu sei. Bom, eu consegui travar minha cadeira, tá? Eu desmanchei. Quer dizer, eu virei ela de cabeça pra baixo. Eu tirei a parte de baixo. Coloquei um cano. Isso eu aprendi no YouTube, tá? Coloquei um cano. E eu consegui travar ela na altura certa. Então, melhorou bastante. Até pra eu escrever no computador, melhorou bastante. Tá? Bem melhor do que tava. Ela muito baixa. Só que eu tô achando aqui que eu levantei ela demais. Mas depois eu penso que eu vou fazer... Ter todo aquele trabalho de desmontar. Virei ela de cabeça pra baixo. Desmontar e coisa... Né? Então, não adianta eu desligar porque fica aparecendo um monitor no meu olho. Então, estamos aqui. Penteadeira no lugar. Tá? Eu só vou mesmo comprar mês que vem. Acho que na semana quando eu for em Salvador eu vou comprar o papel contact transparente que eu vou forrar duas mesas. Tanto o balcão da penteadeira quanto o balcão da minha mesa, da minha esquivaninha, né? Eu vou forrar porque aí conserva mais o balcão de cima. Não fica tão sujo assim. E é isso aí. Essa foi a minha sexta. Né? Temos uma gatinha ali dormindo. A minha mochila. Eu comprei uma nova mochila porque ele tá indo pro curso, tá indo pra Salvador porque a minha tava muito pequena. Então, eu tá colocando material, roupa, tava... não tava dando. Então, eu comprei uma mochila grande e tá me servindo legal. Tem uma gatinha dormindo. O terrorista. Acho que tá debaixo de minha cama, não sei. Né? O agressor. E a gente tirou as bolinhas. Ficou faltando só aquelas duas. Eu vou comprar preguinhos pra prender os fios. Aquele preguinho que vem com aquele negocinho que prende os fios na parede. E vou ver se compro também alguma coisa pra esconder essa parede, tá? Então, meu... Eu tenho que consertar principalmente o roteador da internet, que ele tá deitadinho ali, né? Tá daquele jeito ali. Tá todo pregado com fita... Fita crepe. É coisa de linha. E estamos aqui. Bom, eu vou terminar de copiar o que eu tenho de copiar. Meus raspunhos, certo? Vou tomar um remédio pra coluna, que eu tô com a coluna doendo. Ai, deixa eu pegar meu livro e cair no chão. Meu livro. E fiquei o coluna doendo, gente, de pegar essa cama é pesada. Sozinha e tudo. Arrastar pra lá, arrastar pra cá. E essa minha cadeira é super pesada também. Então eu levantar ela sozinha, colocar, testar pra ver se tava do tamanho certo. Ai, foi cansativo. Então eu passei a manhã toda nesse quarto. Ainda bem que quando eu cheguei de viagem, a amor tinha limpado a casa toda. Então eu não ia ter necessidade de fazer uma faxina na casa, né? Mas eu tive que arrumar meu quarto. Essa semana a gente vasculha os telhados. Porque como é telha de cerâmica, tá cheio de telha de aranha. Então a cada dois meses tem que fazer isso aí, né? Pra quem tem rinite alérgica não pode ficar de jeito nenhum. E o quarto aqui realmente tá precisando de uma faxina. Tava cheio de poeira, gente. Mas eu comecei a limpar, eu comecei a tossir. A tossir, a espirrar. E olha que eu nem buli aonde tá no meu carrinho de cabeleiro. Eu não buli nele, né? Mas o funga-funga já começa a colocar da poeira. Fazer o que? Então é isso aí, meus amores. Espero que tenham gostado de mais um vlog. É a minha manhã de sexta-feira pra vocês. Hoje a gente não fez almoço pra servir no restaurante. Porque além de tá chovendo, ele tá ocupado lá fora. Ele tá rebocando o muro. Então hoje não teve almoço. Também não teve pedido. A gente também não fez almoço. Fez o almoço pra gente almoçar mesmo. Amanhã a gente vai decidir ainda o que a gente vai fazer pra amanhã. Porque com certeza amanhã o povo vai querer almoço. Então amanhã e domingo com certeza. É isso aí. Até o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Dá like. Ative esta bendita sineta. E até o próximo vlog. Tchau, tchau.